Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Transportalx tem patrocínio da evolução em manutenção Scania Pro. Soluções que garantem o seu Scania sempre em movimento. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Esse programa é um oferecimento da Volvo, da DAF e também da Scania. E vamos começar o vídeo pedindo aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Aqui na TV Transporta Brasil, além do Transportalx, tem outros conteúdos sobre a vida em movimento. E já vamos começar o nosso programa ouvindo a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem, né? A estrutura de cabine, estrutura de chassi, né? A célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança, né? O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante, né? Hoje a gente já vem aí um bom período, né? Sem nenhuma vítima em acidentes. Porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar, né? E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na rua, na estrada, para você fazer o seu transporte de forma educada e chegar inteiro em casa com vocês. Mais uma vez, é com muito prazer que eu trago aqui a Paula Toco, jornalista, radialista, especialista em conteúdos sobre segurança no trânsito. Bem-vinda. Ah, muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria falar de segurança no trânsito, né? Sempre feliz em ter um canal para falar de segurança no trânsito. Com certeza. E lá no seu perfil, Paula Toco no trecho, na última vez que a gente conversou, você ainda não tinha 100 mil inscritos. Não, estava em torno dos 80. 80. Agora, hoje, de 8 de maio, está quanto? Hoje está com 195. Gente, outro dia ela mandou uma mensagem para mim que eu tinha chegado a 100 mil. Ela estava comemorando. Não faz cinco dias isso. Pior que é. É isso, né? Foi, de quinta-feira eu tinha 86 mil, na segunda-feira eu tinha 190. Sensacional. Olha só, para você ver o poder do conteúdo quando é bem feito e quando você acerta um tema que é relevante para a vida de todo mundo, né? E é muito importante isso, porque você acha que brasileiro tem a fama de ser meio relaxado no trânsito, dar uma burlada na lei? Então, eu vou dizer que quando eu comecei, quando eu resolvi que eu ia fazer um Instagram para falar de segurança no trânsito, eu pensei, será que alguém vai querer ver esse negócio? Será que alguém vai se interessar? E aí eu comecei, eu fui fazer curso de Instagram, porque do mesmo jeito que eu falei, na faculdade a gente aprendeu técnica para revista, técnica para jornal, técnica para televisão. Eu falei, eu preciso aprender a técnica para o Instagram. Com a Camila Brasil, né? É, Lívia. Lívia Brasil. Lívia Brasil. E aí, é muito bom. E aí, eu fui fazer o curso e aí eu falei, bom, deixa eu começar. E aí, à medida que foi crescendo aos poucos, eu falei, fui vendo, poxa, acho que o pessoal gosta que você fale de segurança quando você acerta o formato, né? E aí, depois desse último boom, eu percebi que realmente as pessoas estão interessadas, né? Tem espaço, a gente tem que acertar como fazer essa mensagem chegar, mas as pessoas estão interessadas. Olha, eu acho incrível, até porque eu moro no ABC, eu sou no interior, né? Eu sou caipira, mas eu moro no ABC há muitos anos e lá tem aquelas coisas assim, ó. Você vê muito baú de moto e carro, adesivo. Visite Santo André e ganhe uma multa. Visite Mauá e ganhe uma multa. Ah, o pessoal só quer saber de indústria de multa. Outra coisa, os ônibus lá em São Caetano, onde eu moro atualmente, são gratuitos, né? É catraca livre. E a prefeitura utiliza um fundo que é financiado pelas multas de trânsito da cidade, que consegue custear, você vê, é tanta grana que consegue custear o transporte público. E aí o povo reclamou, fez lá uma manifestação na frente da Câmara Municipal. Ai, eles estão querendo me multar só para pagar ônibus para os outros. Não é bem assim, né, Paula? Olha, eu vou dizer que assim, existe agentes de trânsito, como toda profissão, você vai encontrar bons profissionais e maus profissionais. Mas o agente de trânsito, ele não precisa inventar multa. Porque as pessoas fazem bobagem o tempo inteiro. Tem pessoas que falam, ah, esses radares só estão aí para arrecadar. Aí eu falei, mas você já viu o radar multar quem está dentro do limite da velocidade? Não multa, né? Então, o agente de trânsito pode ter ali mais uma interpretação. Às vezes, ah, eu mesma já tomei uma multa indevida por falta de cinto de segurança do passageiro. Jamais que alguém senta no meu carro e não põe cinto de segurança, né? Eu sou a maluca do... E aí não viram? Não viu. Nem pode falar, ele estava de camisa preta. Não estava, estava de blusa branca. Eu estava 40 por hora, mas ele resolveu que... Então, assim, aquele ali agiu errado? Aquele ali agiu errado. Mas a quantidade... A gente tem 35 mil mortos por ano no trânsito. A quantidade de multas erradas é muito menor do que as multas não tomadas pela quantidade de bobagem que as pessoas fazem no dia a dia, né? Pois é. Nossa, e é tanto tema relacionado a esse assunto que a gente até fica com dificuldade de selecionar por onde começar a nossa conversa, né? A gente vai chegar na motocicleta, que eu acho que é um dos temas mais críticos, né? Do trânsito. Com certeza. Na convivência do trânsito. Mas antes, me passou pela cabeça agora. Eu lembrei, você vê esse negócio do agente de trânsito, que ele achou que viu alguém no seu carro sem, né? Mas a gente sabe que o agente de trânsito tem a fé pública, né? Então, se ele deu a canetada, se você não recorrer, vira uma multa de fato, né? Outra multa que é muito comum de o agente olhar é quando a gente está no celular, né? Você lembra uma campanha? Eu não sei, não vou lembrar agora de quem é. Se é da Hyundai. Lá na Coreia, a galera entrou num cinema, todo mundo sem saber muito o que ia acontecer. E aí, eles estavam lá aguardando, vendo o filme. E aí, uma hora, eles fizeram um envio de um SMS para todos os celulares de quem estava na plateia desse cinema. E aí, as pessoas foram olhar o celular e na projeção, na hora, fez um barulhão, um vídeo estilhaçado, como se tivesse batido o carro. Você viu isso já? Não vi. É incrível. Eu vou até botar aqui, vou pôr na descrição esse vídeo, o editor vai trabalhar um pouquinho. Ou seja, uma plateia de um cinema com umas 150 pessoas, mandaram um SMS, isso já faz alguns anos. Aí estava todo mundo vendo o trailer do filme e, de repente, chegou o SMS, todo mundo baixou o olhar para olhar, para ver. Um segundo. Por um segundo a mensagem. E aí, nessa hora, um barulhão, vidro estilhaçando, como se o carro tivesse batido. Genial, né? Genial. Genial. Eu vi uma em Portugal, que também achei genial, que era para pedestres que atravessam a rua olhando o celular. O que que era? A pessoa, eles tinham uma câmera em cada um dos pontos da rua e quando a câmera identificava que a pessoa estava no celular, então a pessoa estava atravessando o celular. Ela só ouvia o barulho da freada e aí, quando ela ouvia o barulho da freada, ela assustava, né? Porque ela imaginava que estava vindo o veículo. Não estava vindo o veículo nenhum. Era só o barulho da freada. E aí, ela olhava para frente, né? Tipo, ah, não tem carro nenhum. A pessoa ficava até falando, de onde que veio esse barulho? E aí, ela voltava para onde ela estava indo. E aí, tinha um totem com a cara dela na hora que ela ouviu a freada. Tipo, a cara de pavor que ela fazia, porque ela tinha certeza que ela ia ser atropelada. E aí, tipo, não atravessa a rua usando o celular. Igual aquelas fósseis que tem da cara da gente na montanha-russa. Isso, exatamente. Abrindo o bocão, né? É. Que legal. É, então. São iniciativas que são muito legais, mas são iniciativas que elas funcionam por um tempo. Então, você tem que, de quando em quando, refazer as coisas. Porque o ser humano se acostuma com tudo. Faz parte, faz parte, inclusive, do nosso sistema de economizar energia, né? Faz parte da biologia. A gente se acostuma com tudo. Então, aquilo ali é legal por dois dias. E aí, daqui a um ano, você vai fazer de novo. Porque vai ter resultado por dois dias, só que daqui a um ano a pessoa já esqueceu. Então, ela precisa relembrar. Por isso que eu acho, inclusive, que é uma loucura a gente nunca precisar fazer um curso de reciclagem. Porque as leis mudam. Essa semana eu só tenho um vídeo. Inclusive, sobre motocicleta. A gente pode falar mais pra frente. E aí, um monte de gente falando. Ah, não. Você tá errada. A lei é assim. Ah, não. Você tá errada. Muita gente. Eu falei, ó. A lei mudou em 2021. A pessoa tirou carta 10 anos, 20 anos atrás. E ela nunca mais prestou atenção que as leis de trânsito, porque elas vão mudando ao longo do tempo. E aí, isso é uma loucura. Porque aí você continua trabalhando, dirigindo da mesma forma que você fazia 20 anos atrás. Só que mudou tudo. É. Porque, realmente, a lei é uma letra viva, não morta, né? Exato. Ela precisa ser de tempos em tempos, né? Porque, pensa, eu tirei minha carta faz 20 anos. Você, um pouquinho mais, acho. Quase 30, já. Aí, e a gente, assim, tem gente que tem muito mais anos que a gente de carta, né? Então, você imagina. Como eram os carros quando eu tirei? Eu tirei a minha carta num Gol Bolinha. Eu tirei num Fusca. Então, qual era a potência desse carro? Qual é o tamanho desse carro? Mesmo os caminhões da época, né? Então, se você pensar que caminhões... Lá atrás você tinha um 1313. Que tamanho que ocupava o 1313? A que velocidade um 1313 andava? Hoje, você tem um 30 metros que anda 90 por hora carregado. Então, assim, você precisa de outra estrutura, de outra legislação e de outra forma de condução. Porque os veículos e as pessoas têm outro comportamento na via, né? Exato. E a via em si também. Porque, embora a gente não tenha crescido tanto o número de vias, a gente ainda assim aumentou. É que menos evolui, mas... Mas, ainda assim, a gente tem que mudar a forma de dirigir, porque todo o resto mudou. É mesmo. Aí já vai vir aquela galera... Pode comentar aí, viu? Se quiser. Comenta. Ah, já vão arrumar mais um negócio pra eu fazer. Mais uma taxa pra pagar. Então, só que o que é muito louco é que, assim... Se você é uma pessoa cautelosa sempre, tudo bem. Eu falo pra mim, assim... Se todo mundo andasse a 20 por hora, você não precisava de nenhuma lei de trânsito. Nenhuma. Se todo mundo andasse a 20 por hora, você não precisa de lei de trânsito. Porque quando você está a pé, você não precisa de lei de trânsito. Onde tem só pedestres, você não precisa de lei de trânsito. Mas, a partir do momento que você escolhe a velocidade, que facilita muito a sua vida no dia a dia, você tem que entender que isso vem com outras escolhas. Isso é um benefício, mas você tem que pagar um preço por esse benefício. E o preço é... Você tem que se manter atualizado nas leis. E as pessoas não vão se manter atualizadas, a maioria, por livre e espontânea vontade. É. Ou é pela dor ou é pelo dinheiro, né? Então, pra mim, tinha que ter. Assim, não precisava você pagar. Você podia fazer... Ah, tem que fazer um curso online. Um curso de cada vez que você vai renovar, ainda mais que agora é a cada 10 anos. 10 anos. Depois que você vai renovar, você faz um cursinho, um teste na internet com mudanças da legislação. Mesmo assim, são 10 anos, cara. Então, já são 10 anos. É muita coisa, porque igual essa lei que mudou, acabou de mudar. Foi 2021, o último grande pacote de mudanças, né? No código. E as pessoas não sabem que mudou. Eu vou ter que renovar minha CNH em 2032. É a minha... Acho que é... Ih, agora. Você acabou de renovar? Eu também. E não, acho que é em 32 também. Eu renomei agora em 22. Acabou depois da pandemia. É. É bastante tempo, né? Poxa vida. E uma coisa que a galera precisa lembrar também é que existe todo um estudo, por exemplo, a via... Não é à toa que você não pode andar mais de 120 por hora na Castelo Branco, na Bandeirantes ou em qualquer outro lugar, porque o engenheiro foi lá, mediu e viu que acima dessa velocidade o negócio começa a ficar perigoso, né? O que é muito louco é que assim, e o problema esse é do motorista experiente, tá? O motorista novato não tem esse problema. Só que nós, motoristas experientes, eu tenho a carta há 20 anos, vai falar pra mim que eu não sei que velocidade que eu tenho que entrar? É. Só que essa é a questão. Eu sei com base só na minha experiência. O engenheiro sabe com base em todos os veículos que passam ali. Ele tem dados. Então, ele tem dados muito melhores que os meus pra fazer, pra tomar essa decisão. Então, e tem outra. Eu, ou a maioria das pessoas, dirige como se a condição fosse sempre ficar a mesma. Então, quando eu tô... Ninguém pega o celular pra olhar enquanto tá fazendo uma curva. Acho muito difícil a pessoa olhar o celular enquanto tá fazendo uma curva. É um monte de colacho, né? É, a pessoa olha o celular quando tá tudo reto, ela fala, não, tá aqui, tá controlada a situação. O tempo de você baixar a cabeça e olhar pra frente de novo, que dá pelo menos uns dois segundos, é o suficiente pra alguém cortar na sua frente. Mas você faz isso na certeza de que o quadro não vai mudar. E quando o quadro... E na maior das vezes, o quadro não muda. E não acontece nada. E aí, isso vai fazendo com que você tenha mais e mais certeza que nunca vai acontecer nada. Até que um dia o quadro muda. E aí, é o dia que às vezes você nem tem uma segunda. A gente fala, nossa, aprendi aquele dia. Não, às vezes você não tem. Ó, vamos perguntar aqui pro pai Google, ó. Um carro que está a 100 km por hora, quantos metros por segundo ele se desloca? Ah, ótimo. Eu que também sou péssima nessas contas. Eu por vivo perguntando pra calculadora do Google. Eu adoro. É, eu não sei fazer essa conta, mas eu sei procurar. Em metros por segundo. Você nunca precisa saber. Você precisa saber o telefone de quem sabe. Exatamente. E no nosso caso, que a gente é jornalista, né? A gente precisa saber perguntar, né? Exato. Olha só. Um veículo que está trafegando a 100 km por hora numa via, ele está se deslocando 27,78 metros por segundo. Ou seja, vamos arredondar aí. Deixa eu ver. 25, 50, 54 em 2 segundos. É, põe 3 segundos que vai dar quase 100. Então. Né? 4 segundos. Imagina quanta coisa não muda em 100 metros. Se você... Se o cara da frente freou 50 metros de frenagem... Porque você... Se o cara freou e você demorou 2 segundos pra ver, quer dizer que você demorou 50 metros a mais pra ver. É muito 50 metros. A diferença todinha entre bater e não bater. É. Com certeza. Então, é por isso que... Esse é que é o problema. A gente dirigir como se o quadro não fosse mudar. E aí, quando o quadro muda, vem o acidente. A cada segundo, pelo menos 27 metros. O que é aí um terço de um quarteirão numa cidade média aí, né? Exato. É muita coisa. É muita coisa. Só que a gente não se dá conta dessas coisas, né? Então, é por isso que a gente acaba... Por isso que motorista experiente é quem morre no trânsito também, né? Assim, motorista autoconfiante morre muito no trânsito, né? Porque aí ele fica relaxado e acha que tá fazendo tudo certo. Acha que é muito bom. Principalmente quem é muito bom de volante. Porque eu não sou uma pessoa muito boa assim. Então, fazer uma baliza, eu vou dar uma sofrida. Né? Então, eu não sou a pessoa que é a nossa... A perícia é do... Não sou. Então, eu vou tomar mais cuidado. Agora, a pessoa que tem uma baita de uma perícia, essa pessoa tende a ser ainda menos cuidadosa. Porque ela se garante na perícia. Aí é que faz a besteira, né? Nossa senhora. Bom, então ó, você vai seguir aqui ó, no Instagram, paulatoco, underline no trecho. Já vai bater mais de 200 mil seguidores aqui. Ela vai vir um dia aqui pra anunciar um milhão. Em breve, tá? Esperamos, esperamos. E lá no Instagram dela, ela tem uns negócios muito legais. A gente até pode brincar disso. Depois, claro que eu não vou ficar perguntando pra ela cada infração. Mas algumas coisas ela vai saber de cabeça. Porque é muito interessante como o nosso comportamento no trânsito gera insegurança e pode fazer a gente perder nosso documento, nosso CNH, nosso dinheiro, nosso tudo, né? É. É muito maluco isso. E, em última instância, é a nossa vida. Exatamente, exatamente. Mas antes, a gente tá aproveitando aqui que a gente tá gravando em maio. Inclusive, esse programa vai ao ar durante ainda o mês de maio, que é o mês do Maio Amarelo, que é uma campanha nacional sobre a segurança e responsabilidade no trânsito. Mas, além disso, tem um outro assunto que tá se sobrepondo a esse, especificamente nesse mês, que é aquela tragédia que tá acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó, eu deixei um QR Code pra vocês, lá da ONG, Gerando Falcões. Pra você que não sabe pra quem doar, que ainda não sabe aquela segurança, não tem aquela segurança, pode confiar aqui no Transporta Brasil. A gente faz essa parceria com eles há muito tempo já, não é de agora. Tem no link da descrição também, o pessoal lá tá precisando principalmente de água, nesse momento, na gravação de 8 de maio, produtos de limpeza secos e ração animal. Depois disso, eles vão precisar da ajuda da gente pra reconstrução, né, de muitas cidades e muitos lugares. Então, pra você aí que transporta o Brasil de verdade, se puder dar essa força, a gente fica muito feliz. Olha, é um negócio sem precedentes, né, Paulo? Você que conversa com os caminhoneiros bastante aí, tá feia a coisa. É uma coisa maluca. Assim, eu acho que a gente nem tem dimensão ainda, do tamanho, porque agora a gente tá tentando apagar o incêndio do outro lado, né? A gente tá tentando conter aí a crise, mas depois, depois que o rio baixar, aí é que a gente vai começar a ver o tamanho do problema, até pra reconstruir, né, os muitos empregos. Porque, assim, imagina, a cidade inteira tá debaixo da água, é uma cidade inteira sem emprego, né? É uma cidade inteira sem geração de renda. Como é que essas pessoas vão comer? Então, é uma situação complicadíssima. Os caminhoneiros com quem a gente conversa. A gente tem, geralmente, como a Rádio Massa, que é onde a gente faz o programa de rádio, é muito forte no sul do país. Então, a gente sempre teve muitos caminhoneiros do Rio Grande do Sul participando. Agora, nesses dias, um pouco menos, porque o pessoal tá sem, né, sem conseguir. Mas os que estão participando, então, muita gente levando doação, então, assim, o pessoal tá fazendo muito esse trabalho de levar as doações, né, de tentar ir fazer transporte, às vezes, inclusive, assim, voluntário, né, de ir levar. Então, o pessoal se une muito, né, nesses momentos. Vale a gente sempre lembrar que isso é muito parecido com a segurança no trânsito. Porque são coisas, você cobrar ações para eventos climáticos fortes, as pessoas não cobram, isso não dá voto. Do mesmo jeito que cobrar ações fortes no trânsito, também as pessoas não cobram, isso não dá voto. O que não dá voto não vira preocupação de político. Só vira agora, isso aí vai virar, porque foi uma catástrofe. Mas, se não ficar em cima, vai ser só no Rio Grande do Sul. E não é só no Rio Grande do Sul que tem potencial catastrófico. Mesma coisa o trânsito. Agora, com esse negócio do Porsche, até o pessoal tá falando mais, tá cobrando mais, tem algumas coisas rolando em Brasília. Mas, enquanto os políticos também não entenderem que segurança no trânsito dá voto, eles não vão ter nenhum olhar especial para a segurança. E a mesma coisa para eventos climáticos. E o rapaz foi preso, né? Ontem, dia 7 de maio. Foi preso. Ainda bem, né? É, ainda bem. E aí, ainda bem também, acho que eu posso até falar para você, a gente aqui é do time que acredita na ciência, né? E a gente acredita, sim, no aquecimento global. É, sim, uma... Bom, as provas estão aí, né? Faz todo sentido a indústria buscar alternativas, para não poluir tanto o meio ambiente, porque realmente a resposta está chegando aí aos poucos e com bastante intensidade. Exato. Hoje foi lá, a gente não sabe. Rio de Janeiro a gente vê direto, em Petrópolis, por exemplo. É. E, assim, a gente vê depois, de repente, assim, não é uma catástrofe nesse nível, mas a gente vê seca no Centro-Oeste, que é o celeiro do Brasil. Então, qual é o problema da seca do Centro-Oeste? O agro é o que sustenta o Brasil, né? E a gente precisa do agro, o agro tem que ser forte. Só que o agro precisa de chuva. E se o agro precisa de chuva, o agro, mais do que ninguém, tem que prevenir o desmatamento, porque é o desmatamento que forma, é a mata que forma chuva, que o agro vai precisar para a sua... Então, é um ciclo, né? E a gente precisa respeitar o ciclo, porque senão vai sair todo mundo perdendo. Por favor, né? O pessoal até fala assim, ai, coitada da natureza. Eu falo, a natureza está se lixando. Exatamente. A natureza vai continuar existindo. Nós somos formiguinhas para ela. Exato. Se a gente se matar, a natureza continua existindo. O problema somos nós, a gente é que quer viver bem. Exatamente, exatamente. Bom, dado esse recado, agora a gente vai entrar num outro assunto que é muito crítico e é muito importante para cidades como São Paulo, o Brasil inteiro, né? Depende muito dessa micro logística. Eu estou falando da motocicleta. Inclusive, a Rede Globo, depois do Fantástico, está veiculando uma série sobre motoboys. Ai, que legal. Que é muito interessante. Acho que chama No Corre. É com aquele personagem do Marco Lu que o Jackson faz, engraçadão, né? E eles mostram a cultura do motoboy que é muito forte aqui em São Paulo. E outro dia, outro dia não, alguns anos atrás eu conversei com um norte-americano, um estadunidense, e ele estava horrorizado com o fato de as motos andarem no corredor aqui, né? Eu falo, como assim? Não, mas a moto não tem que ocupar a mesma faixa de rolamento do carro. Eu falei, não. Se fizer isso aqui, você vai acabar com uma micro logística da cidade, né? Que é justamente isso. Cortar o trânsito. Uma galera que transporta pequenos volumes, documentos, etc, etc. Mas que morre um monte. Então, a moto é muito louco isso. Porque é uma parte importantíssima da cidade. E, geralmente, são pessoas que estão, assim, não conseguem, talvez, um outro trabalho. Escolhem esse trabalho por uma questão de escolaridade, seja o que for. E aí fala, e é um trabalho que paga pouco. Então, a pessoa fala, não, eu preciso dar muitos corres para conseguir ganhar. E aí, isso é uma coisa que eu falo para caminhoneiro também. Eu falo, pense em você primeiro. Porque se você morrer fazendo o seu corre, a empresa para a qual você estava trabalhando não vai sustentar a sua família. Não. Vai pôr outro no lugar? Vai pôr outro no lugar no dia seguinte e acabou, né? Então, motociclista, eu estava esses dias vendo estatísticas das mortes em São Paulo. Se você tem, você, quando você é criança, você tem uma probabilidade um pouco menor de morrer no trânsito e isso em relação ao tamanho da população, tá? Porque o trânsito é a coisa que mais mata criança no Brasil. É acidente, que mata mais do que qualquer outro tipo de afogamento, essas coisas. E aí você tem um aumento exponencial de mortes entre 18 e 24 anos. E aí essas mortes vão caindo, 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 até mais de 79, que é tipo nível baixíssimo de chance de morte no trânsito. Aí você tem mortes de homem versus mulher. Lembra que a população é mais ou menos 50 a 50? Mais ou menos. Os homens são 86% dos mortos no trânsito, as mulheres são 14. Então, assim, se você é homem, você já tem mais chance de morrer no trânsito. Se você está entre 18 e 24, você já está numa chance grandissíssima de morrer no trânsito. O que está escondido atrás desse número? Então, e aí, o veículo, você tem o... Se você está num ônibus, a sua chance é aqui embaixo de morrer no trânsito. E aí ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Se você é pedestre, a sua chance é alta. Se você está numa motocicleta, a sua chance é gigantesca. Então, se você é um homem entre 18 e 24 em uma motocicleta, você é a estatística da morte no trânsito. Assim, está escrito, ó, estatística da morte no trânsito. Está a sua foto ali do lado. Então, não faça parte dessa estatística. E a única forma de não fazer parte dessa estatística é dirigir com consciência. Eu ia falar em não andar de moto, mas não dá. Não, é dirigir com... Por exemplo, você falou da questão do corredor. Pode pegar o corredor? A legislação permite o corredor. Quando? Quando o trânsito está muito lento ou parado. Aí você pode pegar o corredor. Pode pegar o corredor a que velocidade? Velocidade baixa. Porque não pode o carro estar parado e você estar a 50. Porque essa diferença de velocidade é um perigo no trânsito. Então, vai... Assim, eu queria até... Alguém, algum motociclista que trabalha com entrega, que estiver vendo a gente, eu queria que me ajudasse a entender isso. Queria que o cara fizesse... Fez o dia dele no corre louco. Então, dia seguinte, vamos fazer um dia sem corre louco. Um dia na calma. Para ver qual é a diferença de faturamento. E colocar isso na ponta do lápis. E não só em faturamento. Em desgaste da moto, combustível, o que gasta. Porque correr gasta mais combustível. Estresse. Estresse, tudo. A sua situação no final do dia para poder interagir com a sua família. Então, colocar tudo isso no papel. Então, eu não estou me arriscando. Eu estou cuidando melhor do meu veículo. Porque se isso não dá para fazer em um dia. Você tem que fazer em alguns para poder comparar esse desgaste do veículo. Será que vale a pena essa correria louca? Será que é uma coisa que parece que vale a pena, mas depois não vai? Porque assim, um dia que você cair e ralar. E você ficar sem trabalhar dois dias. Porque você está... Eu estou considerando só que foi leve. Você ficou dois dias sem trabalhar. Isso já paga todo o lucro de você fazer o corre e não uma jornada normal. Entendi. Entendi. E os números estão aí. Até na nossa última conversa, a gente estava com o doutor Aquila Couto, lá da Abramete. Ele tem alguns... Até um abraço para você, doutor Aquila. Estamos sentindo sua falta aqui. Pode vir quando você puder. Ele fala... Ele começou a falar sobre esse assunto. Sobre as ocorrências. E lá no Hospital das Clínicas, o quanto isso tem impacto nas pessoas. Inclusive, o Estado de São Paulo é referência nisso. Que nós temos aqui o Centro de Reabilitação Lucimontoro. Que é também um centro de referência. Porque qualquer batida que você der, que você fizer uma fratura de braço, fraturas de perna, que você tiver que fazer uma cirurgia mais invasiva, ou colocar uma prótese, ou um pino, etc. Você vai ter que fazer uma fisioterapia de meses e meses. Uma reabilitação. E você não vai trabalhar durante esse período. Exatamente. E, geralmente, esse trabalhador não paga INSS. Então, isso é uma outra coisa. Se você paga o INSS, se você fica afastado, você tem uma renda que vem pelo INSS. Se você não paga, você fica totalmente a Deus dará. Então, esse é um problema. E as pessoas não colocam nada disso na conta. E aí, até porque, assim, às vezes você começa a colocar na conta e fala Não, não vou fazer isso. Vou fazer outra coisa. E se as pessoas também entenderem que não vão fazer isso, o aplicativo também começa a querer pagar melhor para poder ter gente. Exato. E uma coisa que eu queria deixar muito claro para todo mundo que não é motociclista. O quanto você contribui para o motociclista se estrumbicar na via. Ah, Paula. E eu, não, como que eu não faço nada? Eu nem chego perto do motociclista. Mas você compra aquelas coisas de, Ah, se entrega em 28 minutos, se não, seu dinheiro de volta. E aí, o cara chegou em 39. Ah, não, eu quero meu dinheiro de volta. Isso, você está, quando você compra na fissura de que a coisa tem que chegar muito rápido, você está contribuindo para o motociclista se estrumbicar no trânsito. Exato. Então, você está dando a sua parcela. E fora o comportamento no próprio trânsito, que é o pessoal que muda de faixa sem sinalizar, às vezes está no celular, pega, vai fazer uma conversão, acontece um acidente feio. Você lembrou bem esse negócio aí dos 28 minutos? Vamos dar nome aos bois aqui, não estou nem aí, não. Habibis. É. Faz uns 10 ou 15 anos que rolou essa promoção. 15 é muito, a gente deve fazer uns 10, né? Uns 10, né? Eu lembro disso porque, nessa época, eu era assessor de imprensa do CETSES, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. E eles também representavam as empresas de motos, de motofrete. E, na época, o pessoal lá, os diretores, o Fernando Souza, o José Aparecido, eles estavam muito preocupados com isso aí, porque eles viam que era uma promoção que realmente ia acontecer isso aí que você falou. E eu fiz questão de... Eu moro em São Bernardo porque fiz questão de testar isso aí. Eu sabia que o Habibis não era perto da minha casa. O motociclista chegou em 35 minutos, já pé da vida, meio frustrado, entregando, assim, a esfirra para mim. Eu acho horrível a esfirra do Habibis. Desculpa falar, tá? Eu também. Minha família é árabe, então a gente conhece esfirra de verdade. A minha nem é, mas eu também acho horrível. Nada contra vocês, Habibis. Se quiser patrocinar a gente aqui, ó, com responsabilidade no trânsito, tamo junto. Mas a questão é que o motoboy estava frustrado, cansado, já entregando a esfirra para mim. Sabendo que eu não ia pagar, eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu fiz questão de pagar. Mas aí você perguntou para ele, ele é que ia ficar sem a corrida? Eu perguntei. Ele perde o frete. Ou seja, é a empresa que fez a promoção, sem saber se ele tinha... Você deu bom dia com o chapéu alheio, fez o rapaz trabalhar de graça. Jogando uma pressão em cima de uma categoria que já é um subemprego, que já é uma coisa complicada. Mas isso durou pouco, porque o Ministério Público de São Paulo, do trabalho de São Paulo, entrou com uma ação e não durou muito tempo. Ainda bem, porque realmente isso é o tipo... A coisa parecida acontece com o caminhão, né? E eu lembro uma vez que o Fernando Pitanga, que foi o motorista com quem eu viajei para fazer meu livro, Grande Pitanga, ele falou assim, Paula, motorista é tratado igual cachorro, em muito lugar que a gente vai. Ele falou, porque o porteiro é chefe do motorista, o entregador é chefe do motorista, o cara que faz o carregamento, todo mundo é chefe do motorista. O gerente do pátio. Todo mundo. Ele falou, mas na hora que dá tudo errado na cadeia inteira e a carga sai atrasada, ele falou, aí é todo mundo amigo do motorista. Ele falou, aí vem, ô, motora, faz aquela para mim, dá uma força para a carga chegar no horário, ô, motora, quebra esse. Ele falou, então, na hora da entrega, é todo mundo amigo do motorista. E essa pressão também faz a gente vê a quantidade de acidentes, caminhoneiro é, motoboy morre muito no trânsito, mas o caminhoneiro também, também é uma das pressões que mais se morre no trânsito. E aí, eu falava a mesma coisa, eu falava, não faça loucura por causa de carga, porque você vai morrer e a sua família vai ficar desassistida, porque a empresa vai colocar outro no dia seguinte. Essa realidade de motociclistas e caminhoneiros é muito parecida, embora na estrada eles também se trombem bastante, porque também muitas vezes um não tem noção do que é estar no veículo do outro e eles se trombem muito, mas as realidades são muito parecidas. É, e a fragilidade do motociclista é uma coisa muito grave, né, porque a gente costuma dizer que o para-choque da moto é a sua perna, né? É. Eu tenho um conhecido que foi isso, ele estava na loucura no corredor e aí ele deu, não sei se o ônibus, eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu sei que ele assim, ele esbarrou no ônibus, esbarrou, e ele falou que ele viu uma coisa subir, era a perna dele, a perna dele foi decepada, na hora ele falou, ele falou, você não sente, porque é, enfim, o corpo tem um monte de coisas que bloqueiam, ele falou, mas eu vi uma coisa que depois eu percebi que era a minha perna. Que horror, nossa senhora. Então, não dá, porque a gente fala dos mortos no trânsito, mas tem os sequelados, porque para cada pessoa que morre, são 10 pessoas sequeladas, se morrem 35 mil, né, todos os anos, você tem aí mais de 350 mil que são sequeladas para sempre, né, sem sequelas graves para toda a vida. Incapacitantes, é horrível, realmente, o trânsito no Brasil ainda é muito violento, né, e ainda bem que a gente tem algumas iniciativas que estão acontecendo de conscientização, até o Maio Amarelo é uma delas, existe o Observatório Nacional do Trânsito, né, que é importante. que é bem legal. Eles que criaram o conceito do Maio Amarelo, né, e ficou tão forte que agora já é internacional, né. O que acontece no Maio Amarelo? Então, acontece uma intensificação de ações para a segurança no trânsito, né, então, por exemplo, muitas empresas fazem treinamentos, fazem, o próprio Detran, semana que vem eu vou dar uma palestra no Detran, e é uma sequência, já uma semana inteira de palestras, né, abertas ao público, mas poucas pessoas vão, então é mais o público interno, né, e as empresas fazem, enfim, um monte de gente faz ações específicas para o Maio Amarelo, mas a gente tem que cuidar do trânsito o ano inteiro, né, porque se morre no trânsito o ano inteiro, principalmente no final do ano, né. Exatamente, então tem que ser uma coisa sempre perene e que a gente possa aqui sempre também repetir esse assunto para que vocês lembrem da importância de tudo isso. Só, só falar uma coisa, por favor. Porque a gente fala muito de segurança no trânsito, as pessoas têm muito essa ideia ainda de, na indústria da multa, né, de que, ah, vocês estão falando isso, mas, ah, mas e os buracos, né, isso foi uma coisa que eu vi muito nisso, é, mas, é, porque teve um vídeo lá que eu falava, tal coisa, tantos pontos, tal coisa, tantos pontos, aí, ah, mas e buraco, quantos pontos? Aí eu respondi, olha, buraco devia dar ponto negativo na eleição, mas não dá. Enquanto não der ponto negativo na eleição, não vai ser uma coisa que a gente, de fato, vai ver mudança. Falei, e outra? A realidade é essa aqui, a rua tá cheia de buraco, tá cheia de buraco, a gente tem que brigar com o político, a gente tem que brigar com o político, mas a vida é minha, da minha vida, sou eu que tenho que cuidar, porque o político não tá nem aí, se eu morrer, é a minha mãe, é o meu filho que vai chorar, então, embora a culpa, eu possa jogar a culpa em um montão de gente, a vida é minha, e eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que me responsabilizar pela minha vida. O pessoal precisa aprender que não adianta você aplicar a birra e a lógica 0 e 1, né, na vida real, né, o buraco tá aí, não vai se resolver só porque você teve a brilhante ideia de pensar que, ah, eu vou levar ponto, mas o buraco leva quantos pontos, pode brincar com isso, pode querer lacrar, fazer a birra, mas na real, o que acontece é isso, nós temos que tomar cuidado sim, né? Exato, que aí as pessoas já, a culpa é do Estado porque fez isso, tudo bem, mas a realidade é essa, essa aqui é a sua vida, a culpa é do meu patrão porque forçou o horário, tudo bem, mas a realidade é essa, essa aqui é a sua vida, então não importa de quem é a culpa, a vida é sua, você tá interessado em cuidar da sua vida porque o resto não tá, então, só tem essa, só tem essa, garantida, só tem essa, exatamente, o resto é uma outra história, com certeza, ô Paula, e lá seguindo o seu Instagram, o Paula Toco no Trecho, eu acho muito legais os vídeos que você coloca alguns ping pongs e traz ali algumas informações que a gente não faz a menor ideia, né? Por exemplo, eu sou ex-fumante, né? E aí, eu vi lá que dá multa fumar, mas por quê? Então, por quê? Não tá escrito no Código de Trânsito que fumar dá multa, o que que tá escrito no Código de Trânsito? Dirigir com uma mão só dá multa. E pra você fumar, você tem que, né, tirar a mão do volante pra poder levar ela à boca, né? Ou pra colocar o cigarro, ou pra tirar, ou pra bater cinza, ou pra sejar, o que for, você não consegue colocar o cigarro aqui e chupar ele inteiro, até porque aí vai cair coisa no seu colo, E também não vai ser agradável enquanto você tá dirigindo. Então, eu até brinco, esse vídeo eu falo, 390 reais por um cigarro. Porque é, você tirar a mão do volante pra fumar, é uma multa. Você colocar a mão pra fora com o cigarro, é outra multa média, mais 130. Se você jogar a bituca fora da, pra fora, atirar um objeto, mais 130. Então, já deu 390, esse cigarro já custou 390. Aí, por isso que eu falo, as pessoas falam indústria da multa. Agora, fala a verdade, quantas vezes, pessoa que fuma aqui, quantas vezes já fumou no trânsito? Quantas vezes você tomou essa multa? É, muito raro. Não tomou. Então, assim, não, não é indústria da multa. A gente toma muito pouca multa pela quantidade de bobagem que a gente faz no trânsito. Exatamente. E tem aquelas infrações que eu acho incrível também você ter destacado, que com uma infração você já perde a sua CNH, né? Isso, são as autossuspensivas, elas chamam. Autossuspensivas. Muitas ligadas à moto, muitas. Então, assim, andar sem capacete, autossuspensiva. Uma vez já perde. Uma vez. Você pode estar com essa CNH linda, limpa, a vida inteira, nunca tomei uma multa. Foi pego na moto sem capacete, autossuspensiva, já vai ter que fazer curso de reciclagem, vai ter que ali ficar uns meses sem dirigir, isso é o juiz que vai decidir quantos, e vai ter que depois fazer reciclagem para poder voltar a dirigir. Teve um político ex-presidente aí dando o maior exemplo uns anos atrás aí, né? É, mas no caso ele foi perdoado. Ah, que legal. Então, a gente tem andar sem capacete, passageiro sem capacete, menor de 10 anos na moto, e isso é muito louco, porque as pessoas, muita gente, esse foi um dos pontos, o pessoal falou, mas não é 7 anos? Não, eu falei, mudou em 2021, que antes era 7, ou a criança que já conseguisse colocar o pé no apoio, mudou, 10 anos, não tem mais, a altura já não influencia mais. Outra coisa que é autossuspensiva é você não soprar o bafômetro ou soprar e estar, né, e dar positivo. Então, isso também é infração autossuspensiva. Excesso de velocidade, você tem três tipos de multa por excesso de velocidade. se você estiver até 20% acima, você toma uma multa média. Entre 20 e 50, você toma uma multa grave. Acima de 50, é uma multa autossuspensiva. Então, já vai ter uma... Agora, mais do que autossuspensiva, existem as que não são infrações de trânsito, que são crimes de trânsito. Certo, que aí você perde direito Que é o vídeo que sai hoje, inclusive. Não, você pode ir para a cadeia. Você pode parar na cadeia por conta de uma atitude no trânsito. Dá um spoiler aí. Já vou dar o spoiler. Por exemplo, é você dirigir em alta velocidade, e aí não está nem especificado qual velocidade, dirigir em alta velocidade, perto de escolas, hospitais ou grande concentração de público. Então, sabe aquela galera que sai, que a gente vê de vez em quando, que faz tipo boliche, impasseado? Isso daí é crime de trânsito. Não é só para... Você não precisa atropelar ninguém. Entendi. Você só... Quase o atropelamento, a sua ideia de assustar todo mundo, já é um crime de trânsito. Porque você está utilizando o veículo como uma arma em potencial. É. Sabe o que é um crime de trânsito que muita gente faz na maior das boas intenções, sem jamais achar que pode até parar na cadeia? É. É você ensinar seu filho a dirigir, seu filho menor de idade. É crime. É crime de trânsito. Mesmo que você esteja numa praça, num bairro tranquilo... Mesmo que você esteja dentro do seu sítio, porteira fechada... Sua propriedade. Sua propriedade. Se for qualquer lugar aberto, pode ser o condomínio... Ah, eu moro num condomínio. Condomínio vale código de trânsito. Eu entendi que isso me enseja uma pergunta. Então, as leis de trânsito, elas se aplicam às áreas públicas. Exato. Se eu tiver um autódromo ou uma pista particular dentro da minha propriedade, as leis não se aplicam. Não se aplicam. Só o bom senso, né? É. Porque aí, onde você controla quem está lá dentro, não se aplica. Entendi. Mas, por exemplo, o shopping, embora seja uma área particular, você não controla quem está lá dentro. Porque é uma área pública, de convivência. É uma área de uso público. Embora seja uma área particular, é uma área de uso público. Entendi. Então, dentro do estacionamento do shopping, também rola isso. rola. Tanto é que tem gente que toma... Dentro do estacionamento do shopping, o que o pessoal toma multa? O pessoal acha que não toma. Muito multa por parar em vaga de idoso e vaga de pessoa com deficiência sem estar com a credencial. E fazem muito isso. Ah, fazem. Faz. É que o pessoal esquece que deficiência de caráter não dá direito à vaga especial. É verdade. É verdade. Gente, é muita coisa. É interessantíssimo isso. E como a gente tem que estar alerta para também não inconscientemente... Claro, a gente pensa em não perder a nossa CNH, não pagar multa, que ninguém quer, mas também de não colocar os outros em risco, né? É isso. Eu acho que mais... E acho que esse é o grande problema nosso. Talvez... Eu acho que até falei da outra vez que eu tenho lido muito que o Código de Trânsito, ele veio e ele começou a ser... A gente já tem uma falta de fé muito grande no poder público, por conta de tudo que a gente vive no nosso país desde sempre. São eles contra nós. É, é tipo isso. É sempre o governo contra a gente. Não importa se é direita, esquerda, meio, a gente sempre acha que o governo está contra a gente. Sim. E aí, quando veio o Código de Trânsito 98, ele não veio com a mensagem de olha, a gente está aqui se esforçando pela sua segurança. Não, ele veio com a mensagem de a partir de agora você vai ser punido. Isso. Então, a pessoa já criou um ranço do Código. E aí, tudo, ela nunca acha que o governo está tentando fazer algo porque... E o governo não está mesmo tentando fazer algo porque ele é bonzinho. é porque o político é uma coisa. O cara que escreve o Código de Trânsito é outra coisa. Ele é um cara técnico. Ele está interessado na sua segurança. Exato. O governo aprova por causa da sua segurança? Talvez não. Mas ele aprova porque a sua falta de segurança onera a saúde. grande parte dos leitos do SUS são questões de trânsito. Então, assim, ah, eu estou na fila do SUS e eu não consigo marcar uma cirurgia, sei lá, de hérnia. Você está na fila do SUS um monte porque tem um monte de culpa no lugar que não precisava estar lá. Porque se tivesse tido uma responsabilidade no trânsito, não estava ocupando o lugar de quem teve realmente uma doença e precisava estar ali. Que sobrecarrega o sistema público de saúde, né? Exato. Inclusive, tivemos aí recentemente a volta do DPVAT, né? É, quer dizer, está... Está em discussão. Está terminando de discutir, mas vai voltar, né? É, porque é um seguro importante que custeia parte desse peso sobre o sistema de saúde, né? Exato. E como todo mundo que está no trânsito, de fato, é uma vítima em potencial, eu acho que realmente faz sentido todo mundo pagar uma... Uma pequena parte. Uma pequena parcela. E vale lembrar que se você também acontece alguma coisa, você tem esse direito, né? Exatamente. Olha só, olha, a gente vai conversando, não vê o tempo passar. Já estamos estourando o nosso tempo de novo. É, já está dando o nosso tempo. Mas olha, é muito legal isso e eu queria te parabenizar por levantar essa bandeira e por ter um resultado tão legal no Instagram, que é uma plataforma que às vezes a gente vê, tem muita coisa muita coisa de entretenimento, muita coisa de diversão, de piada, ou às vezes tem coisas sobre beleza, moda e tal. E poucas coisas, poucas iniciativas que têm uma utilidade na vida da gente. Então, assim, olha, você é um motivo de orgulho para nós aqui no Transporta Brasil. Ver você batendo agora 200k de seguidores é incrível. como é legal ver o conteúdo útil fazendo sucesso no Instagram. Ah, que legal. Eu fico feliz. Eu também fico feliz do conteúdo útil, assim, de várias, de direto, assim, vários outros tipos de conteúdos úteis fazendo sucesso. Mostra que a gente tem que estar em toda a plataforma. A gente consegue levar uma mensagem legal em todas as plataformas. e fica o convite para quem não me segue ainda, Paula Tocco no trecho. Com certeza. E olha, quando a Paula Tocco vem aqui, a dica de leitura é permanente. Então, ó, tá aqui, ó, E Se Eles Sumirem, que é o livro dela que ela escreveu, lançou há 10 anos, mas que tá on, tá? Tem aqui, tem o site para vocês olharem. É um livro muito legal que mostra a importância dos caminhoneiros e o que aconteceria um exercício mental hipoteticamente se eles sumissem, né? E fala muito assim, do dia a dia, como é que é? Porque as pessoas não têm ideia de como que é o dia a dia de um caminhoneiro. E é muito interessante, né? E eles estão aqui transportando tudo que a gente consome. Essa xícara aqui veio no caminhão, esse microfone, esse pedestal, essa mesa, essa televisão, tudo foi um caminhoneiro que transportou. Exatamente. Em algum momento da cadeia logística passou pelo modal rodoviário, né? É por isso que eu acho esquisito quando eu falo assim, não, porque a economia do Brasil, a nossa matriz de transporte, 60% é rodoviário, essa conta não fecha. Não, essa conta... É 100%, né? Claro que há, em várias fases da produção, existe a cabotagem, o transporte pelo navio, existe o trem, que é muito importante para o escoamento da soja, de combustíveis, existem outros modais de transporte, o aéreo também, que tem o just-in-time, só que na matriz urbana e na matriz do dia-a-dia, o navio não para na porta da mercearia, o avião não pousa na casa da gente para entregar, então, de alguma forma, pelo menos na última milha, é rodoviário. E a matéria-prima também foi transportada pelo rodoviário, porque para isso daqui, essa xícara está aqui, alguém... Isso aqui é ferro? O que é isso aqui? Eu acho que é porcelana. Eu acho que é vidro pintado. É vidro, isso. Então, esse vidro, ele não nasceu vidro, ele não nasceu nesse formato, ele nasceu e depois é mudado, não sei o quê, ele tem toda a matéria-prima para você fazer o vidro. E aí, tudo isso foi levado para uma indústria, e aí a indústria fez. Então, é... A tinta. A tinta, exato, e a tinta são todos os compostos. Então, alguém levou todos os compostos para a fábrica de tinta, e aí a fábrica de tinta mandou para a indústria que fez isso aqui. Pois é. É, realmente, a importância do modal rodoviário é incrível. E, ó, a minha dica de hoje é esse livro aqui, Do Triciclo ao Planeta Azul, é a história da Braspress, a gigante das encomendas expressas, que tem a minha idade, a mesma idade que eu, nasceu em 1977. Ah, que legal. Já tem dois aninhos, um ano e pouco já, esse livro aqui, 45 anos. É a história do Urubatã Elou, que é um grande empreendedor do transporte. Tem aqui bastante fotos, ele é um cara que realmente gosta muito de preservar a imagem e a história da empresa dele. Ele tem lá até o primeiro caminhão que ele já comprou, que ele comprou na vida, o número 1, é um Mercedes 1113. Então, está aqui, ó. Quem quiser, é só entrar no site da Braspress, entrar em contato lá com o pessoal do marketing, com a Denise Paiva. Vou deixar o link aqui na descrição e está aqui uma edição de luxo do Triciclo ao Planeta Azul contando a história dessa empresa que transporta o Brasil de verdade. Nossa dica de leitura de hoje e você que transporta o Brasil de verdade, que está aí do outro lado, deixa aquele joinha que ajuda bastante o nosso trabalho. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tem um Instagram aqui do Transporte ao Brasil. Estamos batendo 45 mil. Está indo bem. Está indo bem. Está aqui, ó. Arroba Transporta Brasil. E não se esqueça de também entrar no nosso portal aqui para ler o nosso noticiário. Paula Tocco, uma jornalista que transporta o Brasil com maestria. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu obrigada pelo convite. Obrigada para todo mundo que ficou assistindo todo o episódio e estamos aí. Maravilha. A gente se vê com certeza em breve de novo. Parabéns pelos quase 200 mil já. Parabéns pelo seu sucesso no Instagram, viu? Valeu. Obrigada. Ah, e também conta para o pessoal onde que eles podem te assistir, te ouvir. Ah, é claro. Além do Instagram e do livro, você também pode ver a gente, tanto eu, Pedro Trucão, no SBT, todos os domingos às 7 horas da manhã no Pé na Estrada. E se você realmente acorda cedo, das 4 às 6 da manhã estamos ao vivo na Rádio Massa Brasil inteiro. Todo dia, segunda a sexta. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Está aí. Muito obrigado a você que assistiu o Transportal que é até aqui. Curta o nosso conteúdo. Aproveita para dar uma olhada aqui na playlist do Transportal que já tem alguns episódios no ar. E lembre-se que o nosso canal traz também outros conteúdos sobre a vida em movimento. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho